E mais uma vez estamos aqui na Academia Biorritmo para mostrar para vocês ações inéditas, ações muito interessantes como é o caso do Face to Face. Juliano, mais um evento aqui que está agitando a academia e agitando toda a área aqui da Biorritmo, como que é isso? Claudio, hoje é a primeira turma de formandos do programa Face to Face. Então, esse é um programa que tem 45 dias de duração, onde o aluno só precisa vir três vezes por semana durante esses 45 dias, 30 minutos ao dia, nessas três vezes que ele vai frequentar por semana. É um programa sensacional, ele é imbatível em termos de resultado. Todo mundo procura uma academia e para esse aluno continuar na academia, ele precisa ter resultados, entendeu? E aí, esse que é o foco do programa Face to Face. É a gente tentar dar um acompanhamento melhor para o aluno e para ele estar obtendo os resultados. Cheguei aqui, não sei nada de academia, estou a fim de fazer academia, o que eu faço? Cheguei aqui, vem nos visitar, vem conhecer a estrutura da Biorritmo. Nós temos uma equipe de consultores preparada para estar mostrando a academia para você, para esse futuro cliente, estar sentindo a sua necessidade, a maior necessidade, sentindo também o que você está procurando, quais as aulas que você vai se interessar mais, quais as modalidades que você está mais a fim de fazer e nós vamos estar montando um programa de treinamento bem bacana. Eu já fazia musculação há algum tempo, mas eu senti diferença com Face to Face, que você consegue recrutar mais fibra muscular, tanto que no começo eu sentia bastante dor. Para quem já está acostumado a fazer, eu achei que mudou bastante. E você já via resultado assim, até no próprio corpo. Ah, representou muito, eu fiquei bem mais forte, estou me sentindo que estou bem mais forte fisicamente. Ganhei massa, aumentei as medidas, no que eu queria aumentar, entendeu? Não, no que eu não queria. Então, eu mantive o peso, porque a minha intenção era manter o peso, e disposição estou ótima. Foi excelente, eu treino desde 94, musculação, e eu nunca tinha visto um programa assim. Eu estou adorando a academia, está ótimo. Ah, o meu objetivo era perder medida, ganhar massa, e eu consegui obter isso em menos dos 45 dias, eu já estava tendo um resultado legal. Garanto a vocês que vocês nunca viram uma ação de academia como essa que está acontecendo hoje aqui na BioRitmo, que é o Face to Face, com esse monte de bicicletas aqui de spinning. E o Juliano vai contar, afinal de contas, o que vai ter aqui? Vai ter aula aqui fora mesmo? Isso, a gente colocou as bicicletas aqui fora para fazer um aulão diferente para os formandos do Face to Face. Legal, e quais os benefícios? A BioBike, o principal dela é a alta queima calórica, né? A gente queima em torno de 600, 800 calorias hora a aula. Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou já dos benefícios, mas assim, as bikes são para qualquer idade, tem restrições, como que funciona isso? Pode fazer com qualquer idade, só que a gente toma bastante cuidado com postura, com frequência cardíaca, entendeu? Agora, quem tem muito lema cardiovascular, aí tem que tomar bastante cuidado. Hoje a gente percebe que as aulas de spinning aqui na BioRitmo são sala cheia. Isso é muito bacana, porque as pessoas percebem que realmente vocês têm um planejamento muito bom de aulas, né? Temos, temos uma periodização, né? Cada semana, cada dia é um programa diferente de aula para queima calórica, para condicionamento físico, condicionamento cardiovascular, entendeu? Então, cada dia é uma aula diferente, sempre visando a frequência cardíaca e o condicionamento de cada um. E me diz uma coisa, são as mulheres ou os homens que gostam mais de bike? Rapaz, é dividido, os dois, meio a meio. Atingiu um público geral, né? Tanto homem quanto mulher, o mais idoso, o mais jovem, todo mundo está adorando a Biobike. Muito bem, agora logicamente vocês vão ver a aula em ação. E uma coisa é certa, isso aqui é saúde plena. Bom, e para comemorar essa formatura do Face to Face aqui na BioRitmo, nós temos as duas professoras, a Samira e a Vanessa. O que nós vamos ter aqui hoje? Como vocês estão vendo durante toda a matéria, hoje tem a primeira formatura do programa Face to Face e a gente está oferecendo para todos os formandos uma aula de Power Jump e uma aula de Biobike. Vanessa, quais são as vantagens de fazer esse tipo de aula? Bom, as vantagens do Power Jump é porque é uma atividade que não tem muito impacto no joelho, nem no nosso tornozelo. E é uma aula bem cardiovascular, então trabalha muito bem o condicionamento do aluno. Samira, para qualquer idade, como é que é? Isso, a gente tem só algumas restrições em questão de pessoas que têm labirintite e gravidez. Para as mulheres que estiverem grávidas, não podem. Mas tirando essas duas restrições, sem problemas nenhum. Para todas as idades, é uma aula muito divertida.